E quem é que resiste uma casa organizada com os móveis planejados? E o melhor, né? Fazer um bom negócio. Guimarães Planejados. O Guimarães hoje foi viajar, né? Me deixou aqui sozinha pra passar pra vocês. É porque tá uma loucura. Ele tá com um showroom assim, queimando tudo, gente. 70% de desconto, ainda tá dividindo em 10 vezes. Ficou maluco, né? Por isso que ele foi viajar, faz parecer um pouquinho. Olha, pra você ter uma ideia, esse showroom que a gente tá gravando aqui, tem móveis maravilhosos. Você pode parcelar ele em 10 vezes com esse 70% de desconto. Essa cozinha aqui, que é a minha favorita, acho linda, gente. Se receber bem alguém em casa, é uma questão de estilo? Com certeza. Imagina você ter uma cozinha como essa, toda organizadinha, e aqui já tá tudo pronto, porque o Guimarães é danado, né? Já coloca um vinhozinho, já tá esfriando, daqui a pouquinho o inverno tá aí, e a sua casa pode estar montadinha, assim, tipo, quase que de imediato. Faz o seguinte, ó. Se você tiver algum orçamento na mão, vem pra cá, negocie com o Guimarães, que ele é fantástico. O endereço daqui, muito fácil, ó. Salgado Filho, 1795, dá uma ligadinha se você quiser, 2358-6947, é loja lotada, showroom todinho, bota fora, 70% de desconto em 10 vezes, vem.